E já aqui está a quem? A Vera de Colasso. Eu não sei porquê. Estava lá escrito Luana e liam. Mas fizeste bem. Eu também gosto quando tu lês. Olá Vera, tudo bem? Descobri agora uma coisa muito interessante sobre a Vera que é que tu tens uma coleção de polaroids. Tenho, sim. Uma coisa que as pessoas não conheciam sobre ti. Por acaso já tinha dito. Naquela entrevista. Naquela que eu não vi. Não fizeste trabalho de casa. Mas também não estamos aqui para falar sobre a tua coleção de polaroids. Achei que era um trivia engraçado. Estamos aqui para falar do quê? Do quê? De uma coisa que tu ficas um bocadinho tensa. Ela fica tensa com os temas da peça. Não fico nada. Eu posso introduzir o assunto, não seja por isso. Estamos a falar de uma peça de teatro que é os monólogos da vagina em que tu estás a participar. Correto é disso que viemos falar hoje, não é Joana? Corrige-me se estiver errada. É dos monólogos da vagina, mas pessoas como a Luana que sejam assim um bocadinho mais conservadoras mas mais envergonhadas nestes temas. Achas que são as pessoas ideais para irem ver esta peça? Acho que toda a gente vai ver esta peça. Para se libertarem de tabuos um bocado? Sim. Acho que toda a gente vai vir ver e o espectáculo é muito divertido apesar de também abordarmos temas um bocadinho sérios. Na verdade é bom para desmistificar um bocadinho este tema que é a vagina. E o que acontece? E o que acontece? Eu estive a ler um bocadinho sobre a peça e este foi considerado um dos textos mais influentes do século XX. Este texto que vocês estão a fazer. Sentes alguma pressão por estares a fazer uma peça de teatro agora que tem um texto desta dimensão? Eu acho incrível isto ter sido escrito nos anos 90 e continuar a ter o mesmo impacto. E acho que isso é um privilégio. Não me deixa nervosa. Pelo contrário, deixa-me bastante orgulhosa. Com mais pica, não é? Sim. Como é que tem sido? Vocês já estrearam? Já estrearam? Sim, já estrearam. Como é que tem a leria? Não, estreámos... Bom, esta peça já teve vários elencos. Pois foi. Mas estreámos agora recentemente em Lisboa com a Teresa Guilherme e a Carla Andrino e eu já estávamos a fazer o espetáculo há algum tempo. Estivemos em digressão. E está com o relinamento. E vamos estar em cena até 28 de Fevereiro. Tocar-te a sábado no Teatro em Monte Cortes. Olha, e como é que correu a primeira vez neste trio? Contigo, com a Carla Andrino e com a Teresa Guilherme? Correu muito bem. Foi muito divertido. O público de estreia é sempre um público mais especial porque normalmente nós conhecemos mais de metade das pessoas que estão na plateia e isso deixa-nos sempre ali um bocado sobre pressão. Mas correu muito bem. Isso deve meter medo. Eu acho que nós fazermos uma peça... O que é que seja artisticamente para os nossos pares é sempre mais melindroso, não é? É sempre mais difícil. O que é que eu estou a ver? Sabes quais são as técnicas que eles podem estar a apontar e tudo, não é? Sim, se calhar ficamos um bocado mais preocupadas com a opinião. Pois é, com a opinião. E esta peça trata... Pronto, o tema é a vagina, mas trata também alguns... As questões femininas. As questões femininas e aborda alguns temas que são bastante fortes. Há um deles que te tenha marcado mais e que não estivesse à espera. Quando eu digo temas bastante fortes, eu quero dizer prazer, relações, masturbação, orgasmo, nascimento e mutilações feminina que as pessoas achavam que eu ia estar desconfortável a falar sobre isto. E aqui estou eu mais confortável de sempre. Sim, na verdade também são abordados alguns temas como a violação... Pronto. Que não está aí na tua lista. Não está na tua lista. Não está na tua lista. Um pouquinho com a palhaça. Sim. Qual foi a tua pergunta? É com certeza, mas desculpa. Desculpa. Se houve algum dos temas que te tivesse marcado mais do que estivesse à espera. Ou seja, não sei se já tinhas lido... Já, por acaso eu já tinha lido. Eu li o texto na altura em que saiu. Ok. E portanto já gostei do texto há muito tempo. Um daqueles temas que tu pensaste assim... Nunca tinha olhado por isto desta forma. Ou seja, que te tivesse marcado mais. Não. Eu acho que há uma parte muito interessante. O espetáculo começa com um vídeo que faz parte do documentário que a Yves, a autora do espetáculo, fez na altura em que escreveu. Em que começa com senhoras muito mais velhas a serem entrevistadas sobre as suas vaginas. E eu acho que isso é muito interessante porque é ouvir as nossas avós a dizerem que nunca viram a sua própria vagina. Portanto, isto... Para escrever este texto ela entrevistou 200 mulheres. Exato. Que era para conseguir ter uma amostra grande. E eu tenho uma... Diz. E eu ia dizer que todos os anos é acrescentado um novo texto, um novo, vá, à peça, não é? Não. Ah, não. Pois foi. Nós encontramos essa... Nós nunca fomos ter a peça. Já não são as primeiras pessoas que me perguntam isso. Pronto, mas neste caso não. Nós estamos a fazer a versão original, sim. Inicialmente o texto era feito só com uma atriz, mas entretanto a autora decidiu que internacionalmente o espetáculo deveria ser feito por três atrizes e ela é a única que pode fazer o espetáculo só. Dividades diferentes e... Isso não é especificado. Não. Não é especificado até porque há vários monólogos de várias idades. Aliás, há um monólogo que passa de uma criança de 5 anos para uma mulher mais velha, que é a Carla Andrino que interpreta e muito bem. Portanto, somos atrizes, temos que fazer. Pois, tenho que fazer. Eu ia perguntar isso. Que era, vocês são três, mas isto são monólogos. Não há interação. Temos alguns momentos de interação, sim. Sim, temos uns momentos. Temos assim duas perguntas-chave no espetáculo e às quais respondemos, que é, se a tua vagina se vestisse, o que é que usaria? Faça essa pergunta também. Uau! Se a vagina se vestisse, o que é que usaria? Uma cena retro. Era cool. Não, não, ia ser badacool. Bé por purinas. Era. Não era nada. Essa não está no espetáculo. Essa não está no espetáculo. Tu respondes a essa questão lá. Não, nós respondemos aquilo que está escrito. A minha pergunta, eu prefiro guardar para mim. A minha resposta pessoal, eu prefiro guardar para mim. Nós queremos ver a peça. Ou seja, vamos descobrir lá. Nós nunca vimos a peça. Nós queremos muito ir ver. Eventualmente vamos lá ver a peça. Até porque, para mim, é verdade, eu não sou conservadora. Não é conservadora. Não é conservadora. É tímida. É tímida. Eu acho que deve ser fixe. Eu estive a ver uns certos no YouTube. Ainda não eram vocês, era a São José Correia. Sim, sim. Essa já foi uma versão feita há alguns anos. Exatamente. Pai, realmente eu estou a ouvir e estou meio a corar. Sabe assim? A sério, não? É uma espécie. Só que eu acho que o que vocês também vêm fazer um bocado através desta peça é quebrar alguns tabus e algumas ideias erradas que existem nas próprias mulheres. É verdade. Eu acredito, ou pelo menos eu quero acreditar, que há muita gente que vai ver o espetáculo e que sai de lá a ter conversas e a abordar temas que nunca tinha tido coragem para abordar. Portanto, eu gosto de acreditar nisso. E vocês, hoje em dia, em 2020, eu sinto que para vocês é se calhar um bocadinho mais fácil tocar nesses temas. Há uns anos, quando se começou a fazer esta peça, se calhar as pessoas deviam todas andar a falar sobre isto de uma maneira. Vocês têm quase que conselhos de pessoas que já fizeram a peça anteriormente a verem e a dizer, epá, fizeste isto muito bem ou devias fazer mais assim? Por acaso, não falei com ninguém que já tivesse feito este espetáculo. Mas chegaste a ver outras produções? Não, não acho que a ver. Vi o documentário que está no YouTube, portanto, lá a gente pode ver o documentário e que tem os textos originais, portanto, o espetáculo é mesmo baseado nesse... Tem as entrevistas reais no YouTube. Mas pronto, tinha lido o texto. Então nunca houve atrizes de outras produções a dizerem que fizeste um trabalho muito bem? Não. Mas ainda não. Era giro porque já fizeram tantas atrizes esta peça. Era giro falarem umas com as outras e trocarem impressões. Mas calma, a peça está há seis dias. Está há seis dias em Lisboa, sim. E antes disso eu só tinha feito mais seis dias e Portugal fora. É verdade. Olha, e o teatro? Há quanto tempo é que não fazias teatro? Eu não fazia teatro há dois anos. Acho que nem chegava há dois anos. Qual é que foi a outra peça? Fiz a Lulu, que é um espetáculo do Frank Fetkin, que foi encenado pelo Nuno Amo Cardoso. Isto foi no Porto, mas tivemos uns dias no Festival da Almada também. E em 2002 fizeste as confissões de um adolescente? Pois é. Em 2002 fiz as confissões de um adolescente, sim. E em 2002 fizeste os Jardins Proibidos, a primeira novela que a minha mãe me deixou ver. É engraçado, porque para nós, esse é o grande momento que te reconhecemos logo, que é os Jardins Proibidos. Tu estás a ser bem que ano? Eu nasci em 95 e tudo. 90. Incrível. E tu és uma heroína. És a Teresa da Ávila, não é? Sim, exatamente. No fundo. Ainda te falam disso, que os Jardins Proibidos? Sim, claro que sim. Claro que toda a gente fala. Que engraçado. Inevitável. Até porque tivemos uma sequela há relativamente pouco tempo. Então, teatro, televisão ou cinema? Se fosse hoje, o que é que tu escolhias para fazer o resto da tua vida? Eu quero fazer tudo. Queres fazer tudo? Sim, são linguagens muito diferentes. Não há um predileto? Não há um predileto. O giro, se calhar, é ir alternando como tens feito. Tu vais fazendo o teatro, depois vais passando para a tua visão. Sim, por acaso tenho sido muito certuda nesse aspecto. Qual é que é para ti, por causa também da peça, o principal desafio do teatro? Eu não consigo imaginar... É muito complicado para mim porque, para mim, vocês chegam lá, decoram o texto e falam. Mas não. Há marcações, há não sei o quê. Há essas coisas todas, não é? Para ti é mais um desafio. Eu acho que o desafio e, ao mesmo tempo, a magia do teatro é que também depende muito da energia que o público me está a dar e das reações que o público tem. Portanto, todos os dias é diferente. Têm muitas gargalhadas lá, com esta peça. Têm muitas gargalhadas. Há partes cómicas. Temos muitas gargalhadas, sim. Temos muitas gargalhadas e, às vezes, são surpreendentes porque, às vezes, são em sítios que nós não estamos nada à espera e, de repente... Foi uma parte trágica de começar-se tudo a rir. Para si ficam meio tipo, ah, o que é que está a passar aqui? Já aconteceu. Mas eu acho que este espetáculo também tem isso. Que, às vezes, é bom provocar um riso que é um bocadinho desconfortável. Faz falta. Ou seja, tem graça, mas, ao mesmo tempo, também nos faz pensar, tu me ri diste, mas isto se calhar fica um bocado sério. E é mesmo um assunto sério e é importante que as pessoas vão ver para... Sim, para conhecerem melhor. Até porque as mulheres, eu sinto isto, não sei se os homens também sentem, mas o meu corpo está a mudar imenso sempre. Todos os anos eu sinto que há grandes diferenças. Ah, bá, tu estás a abrir na ilha extra, eu gosto deste tema. Estão a ouvir a falar? Mas, assim, vocês não sentem que os vossos corpos mudam imenso? Mas acho que é importante dizer que isto é um espetáculo só para mulheres. Sim. Porque também existe um bocadinho a se... Que é para qualquer pessoa que conheça uma mulher. Foi o que eu li na internet. Olha, boa. Um espetáculo para qualquer pessoa com mulheres. Mas eu, por acaso, acho bastante produtivo que... Homens vejam. Sim, que os homens vejam e que haja casais. Porque acho que isto pode mesmo despertar ali... Com licinhas necessárias. Exatamente. Acho que pode despertar essas conversas. Olha, para o Dia dos Namorados, por exemplo, vocês voltarem até dia 29. Sim, dia 14 estamos em C, não é? É um ótimo programa que vai fazer, hein? E como é que está a se contracionar com duas atrizes, a Carla Andrina e a Tereza? Eu sou muito fã da Tereza Mulher. Pois é, é verdade. E como é que está a ser esta experiência? Está a ser ótimo. Está a ser muito bom. Ou seja, dão-se bem? Damos muito, muito bem. Estão umas minhas contracionadas. Exato. Não, dão-nos pessimamente. Elas são pessimamente. Elas são pessimas. Elas são pessimas. Não, claro que não. Mas isto tem um cenário lindo, lindo, lindo. Olha, estou ansiosa para ir ver. Fiquei mesmo muito curiosa. Eu já queria ver isto há... Sim, então pronto. Eu prometo para dizer que estamos em cena até dia 28. Normalmente português. Vamos ter, excepcionalmente, duas sessões no sábado, dia 15 de Fevereiro. Ah, bom. Portanto, temos uma às 19h e outra às 21h30. E vamos também ter o domingo 24. Acho que é 23h ou 24h. Sessão dupla? Não, só uma sessão. Ah, porque é até o sábado. Porque é até o sábado. Normalmente não temos o domingo, portanto, temos esse domingo excepcionalmente. Ok. Ficam todos convidados para ir ver. Nós também vamos. Portanto, se calhar ainda nos encontramos lá. Dia dos namorados, vão ver. É uma excelente oportunidade para falarem sobre vaginas. Pode ser romântica até. Já tens planos? Temos que fechar. Para caso também temos que fechar. Obrigada. Muito obrigada. Vão ver Teatro Armando Cortês. Os menólogos da vagina. Obrigada. Obrigada. Obrigada.